Agora nossa reportagem especial vai mostrar o alto preço que a corrupção cobrou de nomes fortes do PT, descobertos em esquemas de corrupção. Eles agora enfrentam o isolamento da cadeia e um caso até hoje mal explicado pode ser reaberto pelo Ministério Público, o assassinato do prefeito Celso Daniel. Experimente voltar no tempo, 15 anos atrás. Quais eram os nomes em ascensão na política brasileira? E onde eles estão agora? O PT está fazendo um preço pelas escolhas que ele fez de como fazer política no Brasil. E esse como fazer inclui a corrupção. Inclui procedimentos que são todos ilegais. Antônio Palocci está na cadeia há exatamente um ano. O homem que ajudou a eleger Lula presidente e se tornou um dos mais influentes políticos do país, agora vive solitário. No isolamento do cárcere, ele resolveu descrever os dias de poder e a relação com propinas, negociatas e corrupção. A carta de Palocci foi elaborada na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Lá dentro, o homem que já comandou o destino de trilhões de reais do orçamento brasileiro, passa os dias com muito pouco. Dois livros, uma muda de roupa e quatro rápidas refeições. Ele nem sempre fica sozinho na cela. Com frequência, acaba dividindo o mesmo espaço com traficantes internacionais de drogas. Longe de Curitiba, no interior paulista, a decisão sem volta de Palocci de admitir os próprios crimes é acompanhada pela família do ex-ministro num clima de isolamento. E a reprovação pública nas ruas de Ribeirão Preto é inevitável. A esposa de Palocci quase não sai de casa. Sai apenas para visitar o marido na prisão. E a vida social da família está abalada. O sociólogo, que foi o principal assessor de Palocci e também já foi preso, sofreu com o peso da corrupção. Chegou a tentar suicídio na cela ao lado da ocupada pelo ex-chefe. Como mostra este documento, assinado por um de seus advogados. Branislav Kontic é professor universitário. Fazia a ponte entre o então ministro de Lula e o empreiteiro corrupto, Marcelo Odebrecht. O senhor Marcelo Odebrecht, a fim de contatar o senhor Palocci, ele entrava em contato com o senhor com frequência? Sim, com frequência. Na planilha de propinas entregue pela Odebrecht, Palocci era identificado pelo codinome de italiano. O ex-ministro já foi condenado por atender a pedidos da empresa em troca de dinheiro para campanhas eleitorais. Quase sempre, as doações eram via Caixa 2. O esquema foi confirmado por ex-marqueteiros do partido, flagrados com muito dinheiro em bancos do exterior. Quando a coisa apertava muito, eu já tinha cobrado de Palocci várias vezes. E não saía, emperrava. Aí o João ia para a última instância, como a gente brincava lá, vamos chegar na última instância. O homem que acumulou milhões a pretexto de consultorias prestadas, tem hoje bens bloqueados pela justiça. E caiu em desgraça dentro do próprio partido que ajudou a fundar. Nem o mais pessimista militante dentro do PT podia prever o que estava para acontecer no segundo andar desse prédio aqui em Curitiba. O homem que já pertenceu ao núcleo de comando do partido e do país, a admitiria pela primeira vez. Alguns dos crimes que mancharam a imagem da legenda, numa proporção surpreendente. A denúncia procede e levou um pacote de propinas para o presidente Lula. O senhor pode exemplificar, sim, contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Há diversos, os da Petrobras, quase todos. Aliados ou Antigos Desafios Uai, seu app de vídeos curtos.